A 17ª edição do Araraquara Rock movimentou a cidade. Da abertura no Sesc ao encerramento na Praça Escalamandré Sobrinho, a festa reuniu o público de todas as idades e mostrou que o universo do rock é alegre, divertido, familiar e abre os braços para quem quiser chegar. No total, foram 18 bandas participantes, entre selecionadas e convidadas, e o último dia do festival sob o comando de Bruno Suter. E a participação luxuosa da banda Angra conferiu ao Araraquara Rock 2018 com sentimento unânime. Que chegue logo o próximo. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.